Comando Penitelli, município Dili, com a unidade especial polícia, se continua garante segurança e altar santo tacitolo. Altar santo tacitolo, reta uma bênção direta do Papa Francisco. Durante a missa solene, saiu uma nuda de fato histórico, casito religioso e timor-leste. Comandante polícia, município Dili, superintendente e chefe Orlando Gomes, comando município Dili, na fato enrala o patrulhamento, não assegura segurança e a área tacitolo, inclui altar santo tacitolo. E a tacitolo, está tendo que dar equipamentos, pois, fato em sagrado altar e nabá, também lembra que o comando município Dili, na fato, coloca membros para atuar segura na fato, o comando de limos e, até em bucaláno do patrulhamento, vai para xunguar ba para, para estragar para destruir esta chance�� e nabá, mas ele está assegura segurança e sancerne, para presuir a passar a década, numa segurança cirabéle, para assegurar a comunidade e a área de Tassitolo. A sua apoio é assegurar a segurança de Tassitolo. A sua apoio é assegurar a segurança de Tassitolo. A sua apoio é assegurar a segurança de Tassitolo. A sua apoio é assegurar a segurança de Tassitolo. Juvenal da Silva, RTTL.